Você acabou de comprar um notebook novo e o desempenho dele está bem abaixo do esperado? Não se preocupe, pois esse é um problema muito comum e aqui nesse vídeo a gente vai falar pra você o que você pode esperar e o que você deve fazer caso isso ocorra. Olá pessoal, meu nome é Bernardo e nesse vídeo a gente vai falar de quando você compra um notebook e você tem uma alta expectativa que ele vai ter um bom desempenho e muitas vezes ele chega pra você e o desempenho está bem abaixo do esperado. Isso se aplica especialmente aos notebooks com o Windows, o sistema operacional Windows. Quando você compra um notebook e vai usar ele pela primeira vez, você tem que entrar, cadastrar nele. É a primeira vez que esse notebook está sendo usado. Muitas vezes, do tempo que eles fabricaram esse notebook até você começar a usar ele, já surgiram muitas atualizações no sistema operacional. Então, quando você abre ele pela primeira vez, automaticamente ele já começa a fazer essas atualizações. ele instala vários drivers, baixa vários pacotes novos de atualização e isso vai consumir muito da sua internet e também vai gastar muitos recursos do seu computador para instalar isso tudo. Então, se você come um computador e você vê que ele está lento nos primeiros dias, isso é uma coisa normal de se acontecer. Espere, porque depois que ele atualizar e instalar tudo, isso será corrigido. Uma outra coisa que pode fazer o desempenho do seu notebook ficar mais fraco é se você não instalar todos os drivers. Isso, normalmente, é gerenciado pelo próprio Windows. Mas, se você for jogar com o seu notebook, é importante que você baixe e instale o driver da placa de vídeo. Ou o driver da AMD ou o driver da Nvidia, que é o GeForce. Depende da sua placa de vídeo também. Mas você baixa esse driver porque ele é importante para quem for jogar. Mas, agora, o ponto principal que os notebooks são lentos, abaixo do esperado, é a questão que a maioria ainda vem apenas com o HD. Por mais que os SSDs baixaram muito de preço nos últimos anos, os fabricantes continuam enviando máquinas sem o SSD. Quando isso acontece, a única coisa que você pode e deve fazer é instalar um SSD na sua máquina. A gente tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards sobre como colocar um SSD no seu notebook. É uma coisa que você mesmo pode fazer. E quando você coloca um SSD nele, o desempenho aumenta muito. Muitas vezes, a gente pega notebooks com já processadores 7, como é o caso desse da Lenovo aqui, placa de vídeo dedicada, processadores 7, 8 GB de memória RAM, um notebook bom, mas ele veio sem SSD. Então, o desempenho realmente fica limitado. Se você abre o gerenciador de tarefas, você consegue, na aba desempenho, ver como o desempenho do disco rígido está freando todo o desempenho do computador. Então, realmente, um SSD é uma coisa importante se você compra um computador novo e acha que ele está lento. Aqui no canal mesmo, a gente já pegou computadores de menos de 2 mil reais, colocou um SSD nele e o desempenho ficou excelente, passando de muito computador com ótimas especificações. Eu também vou deixar um vídeo aqui falando sobre a internet, se você tiver algum problema com sua internet lenta e também o que fazer quando você compra um notebook novo. Aí eu vou pelos passos iniciais que você deve fazer ao comprar um notebook com o Windows 10. Se essas dicas foram úteis para você, te tranquilizou um pouco, por favor, inscreva-se aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima!